Exausto e deitado nessa noite Cezanil Eu me entrego aos meus pensamentos Mais vampiros Nesse quarto tão sombrio E distante daqui Tão pura milhares de Uma invisível conexão Ela revira e levanta, leva um café E não consegue mais ouvir Senti um aperto no coração O tempo faz seu trabalho De devorar as rochas e ferro Tudo passa, ou será talvez Embrilhado no meu quarto Estou a pensar outra vez O telefone toca Mas deixei chamar Sem sequer se importar Não a deixa da vez É uma força muito de lá Claro, ofuscante Amanheceu E nem eu percebi E ela pula no campo Esperando café Pode me enxerar Para levantar Mais uma luz Madona, você foi meu berço Meu consolo de choro Alivia meu tormento O tempo faz seu trabalho De devorar as rochas e ferro Tudo passa, ou será talvez Tudo passa, ou será talvez Embrilhado no meu quarto Estou a pensar outra vez Estou a pensar outra vez O telefone toca O telefone toca Mas deixei chamar Sem sequer se importar Com a deixa da vez Sem sequer se importar Com a deixa da vez É uma força muito gelada Um claro, ofuscante Amanheceu Um claro, ofuscante Amanheceu Que nem eu percebi E ela pula no campo Esperando café Morte puxa Para levantar Mais uma luz Minha mãe, você foi O meu berço Meu consolo de choro Alivia meu tormento E sabe Que na hora do adeus Aperta meu coração Me ensina Como fazer tricô Envolve em teus braços E dá um último abraço Pois a hora do adeus A hora do adeus Nunca deixou de ser ruim Nunca deixou de ser ruim Nunca deixou de ser ruim Nunca deixou de ser ruim